E aí gente, tudo bem? Quinta-feira, primeiro de abril, Praia da Lagoinha, final do dia O mar está ressaca hoje, está bem agitado, está subindo muito Está até batendo aqui embaixo, perigoso ficar em faixa de areia agora Vou deixar nas imagens aqui para vocês verem como está agitado E para quem quiser saber de restrições da cidade, o que pode, o que não pode Eu vou deixar uns links aqui embaixo do site da prefeitura Lá eles mostram o que pode, o que não pode Tem rodízio de carro, de placa par, placa ímpar, enfim Tem que pesquisar para não entrar em apuros, tá bom gente? Olha só mais um pouquinho como está a Praia da Lagoinha agora Um abração, tchau 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 Tchau